Bem, hoje este espaço vai ser invadido pelo Gangnam Style. Para abrir um supercut das várias versões desta música que andam pela internet. So watch out for the spicy, spicy, mara asshole man. Do they get a good grade on your test? Hey, I don't know what's the time I'm stood up. Good if I don't know, hey. Hey, I don't know what's the time I'm stood up again. Hey, I don't know what's the time I'm stood up again. Hey, sexy lady. Hey, I don't know. Hey, I don't know what's the time I'm stood up again. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. Opa Gangnam Style. E pronto, acho que podemos ficar por aqui. Não, não, espera, espera mais um bocadinho. Também há disto com bebés, queres ver? Olha só. Opa Gangnam Style. 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 Pequeninhos, bebês. Ok, está bem. Eu já tinha bebês, mas eu sei que tu estavas a olhar para as mamães. Ok, confesso que sim. Bem, meninas, agora um com homens com pouca roupa. Só para vocês. Eu já tinha bebês. O que eu vejo? Todo mundo pariu, está nao, está nao, está nao. Eu tenho uma passão em minhas peças e não estou a medo de mostrar. Show-o, 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 show-o. Show-o, show-o. Eu sou sexy e eu sei. Espera lá, tu achas este gajo cool? Achas que isto é cool? Ok, então repara só nesta mãe a dar-lhe um Gangnam Style com toda a força. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Ei, sexy lady Opa, 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 Gangnam Style Ei, sexy lady Sim, está decidido, eu vou fazer isto com a minha mãe Acham que já chega? Não, vem aí mais Eu não gosto muito de fazer cenas com a minha mãe Por acaso, divir-te-me mais no chat de rolete, sabes? Olha, por falar em chat de rolete também já foi feita uma versão Do Gangnam Style, nesse site onde tu divertes Às vezes Isto deve ter demorado anos a gravar Eu nunca encontro estas miúdas com ar descente no chat de rolete Encontro sempre um gajo que está mais ou menos... Não, não, se calhar não é melhor não dizer Sim senhora, bem, estas foram as cenas que nós... Não, não, espera, espera, espera Eu ontem à noite, depois do chat de rolete Encontrei mais uma cena, estava a pesquisar na net de coisas de trabalho e não sei quê Vejam lá E aí Do que está a ser? Do que está a ser? Do que está a ser? Estou em contrato, você não está na internet.